Professor, aqui na Paraíba a gente vê muito essa questão de apresentadores de programas policiais que questionam os direitos humanos, eles sempre tem um discurso que é bastante comentado até aqui na academia falando que o bandido matou um trabalhador, mas a família desse trabalhador não está sendo assistida pelos direitos humanos existe uma distorção aí de um discurso, eu queria saber o que o senhor pensa sobre esse tipo de discurso quando ele é amplamente divulgado na televisão paraíba Primeiro eu digo o que eu acho dos programas, eu acho lixo, acho ofensivo a educação das pessoas eu não tenho paciência de ver que são pessoas extremamente desqualificadas e que essas qualificadas que não trazem contribuição alguma, eu não vejo porque parece que é um incentivo à cultura da violência e vai naquilo que eu estava dizendo não é algo que será feito para melhorar a sociedade aquele discurso, se fez alguma... cometia algum tipo de crime deve ser punido, deve ser ele, os militantes de direitos humanos não estamos falando de educação, estamos falando de punição o tempo todo a nossa sociedade gosta disso, que a pessoa será punida e não ser educada eu vejo esses programas com muita tristeza porque revela o nível a que nós chegamos e se eles existem aí, porque há pouco que eu os vejo a pessoa que gosta desse discurso eu particularmente não gosto, eu acho desprezível eu não perco muito tempo ouvindo isso, mas sou eu você é meu amigo